É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito, mas... Que tu joga de FPS, tu... Tu ganha. Tu é o Midas. Midas do FPS. É, eu concordo. Já viu o Shroud jogar? Já, foi a comparação que fizeram pra gente, inclusive. Não, o Shroud é Onynext americano. Entendi. Quem que é melhor, ele ou você? Ah, eu acho que ele, ele. Caralho, gostei, gostei. Shroud é bravo, não tem como. Tipo assim, é minha inspiração, tá ligado? O cara é bravo. Tipo assim, a única pessoa que eu olho assim e falo, esse cara é bravo, é o Shroud. Porque qualquer jogo que ele toca, mano, se o cara é... Dos FPS, né? Dos FPS, é. É porque o time tá porrada no Street Fighter ali, com certeza. E mais, eu sou muito ruim no Street Fighter, cê é louco. FIFA também, de futebol. Mas qualquer, eu tenho certeza que, sei lá, cara, em qualquer outro jogo de tiro aí, tudo que tu quer ouvir tu jogar, eu jogava pra caralho mesmo, cara. Parabéns, jogava pra caralho mesmo. É mais, é mais. Você era aqueles nerdão que com 12 anos passava 20 horas no PC? Sim, véi. E tipo assim, em 2013, eu tava jogando tênis ainda. O cara joga tênis. Eu fiquei quatro anos jogando tênis numa equipe e tal, eu viajava, tipo, já viajei pra Argentina, Chile. Jogando tênis? Que foda. Aí, em 2013, assim, minha mãe falou assim, ou você joga tênis ou você fica 20 horas no PC jogando Black Ops 2, que na época era o COD e tal. Aí eu falei, ah... Só mais COD. Só mais COD, né? Aí eu larguei o tênis, fiquei jogando, jogava, tipo, muito tempo, mano. Por que que a sua mãe te deu essa opção, assim, tipo... Porque ela é radical, minha mãe é muito foda. Mas ela te deu essa opção interessante, ó, então você pode jogar 20 horas, mas você não vai poder jogar tênis, então. Sim, sim. Ela achou que você ia desistir dos games por causa que o tênis ia ser mais forte. Não, acho que foi o contrário. O contrário? Ela queria que você jogasse games? Será que ela era uma zonária? Não, ela sempre quis fazer o que eu... O que você quisesse. O que eu quisesse. Tipo assim, ela sempre me deu essa liberdade. Acho que ela queria que você focasse em algo, realmente. É, então ela viu que, tipo assim, que eu tava jogando 20 horas, que tava focado no game e falou assim, ah, já que ele tá assim, tão entusiasmado... Esse foi o primeiro jogo que tu trai hardor? Foi. Foi. Caralho. Black Ops 2 foi um jogão do caralho mesmo. Foi, foi bem legal mesmo. Um dos melhores da franquia, mano. Se não, o melhor, né? Black Ops 2 é muito foda mesmo. Concordo, concordo. E aí depois, o que tu jogou profissionalmente foi o Rainbow Six, mas você jogou, você arranhou vários jogos aí, tipo, no topo, não foi? Sim. Mas tu chegou a jogar profissionalmente outros jogos? Não, profissionalmente eu comecei no UBF4, em 2015, que a gente foi três vezes pra Alemanha, disputava o Mundial, perdeu os três na final, né? Infelizmente. E depois de 2016, 2017, Rainbow Six, 2018, PUBG, 2019, Apex. Cada ano um jogo diferente. E 2020, Warzone. Caralho. Tu tá num time agora, então, pra jogar Warzone? Então, o time, assim, tipo, organização setada, não. A gente tá fazendo um negócio mais caseiro, né? E tal, tipo, o nosso time chama Sem Coleira, que é um negócio mais... Mais compete. Mais roots, tá ligado? Mas a gente compete, tá ligado? Foda. Eu acho isso muito foda.